Logo após o decreto do governo municipal autorizando a reabertura de algumas lojas aqui na cidade de Pedreiras aumentou bastante o número de pessoas nas ruas aqui do município e a maior concentração como você pode observar é em frente às agências bancárias são pessoas em busca do auxílio emergencial do governo do estado ou também as pessoas vindo pagar alguns boletos e realizar outros serviços a concentração também é enorme em frente a algumas lojas de departamento aqui do município em cumprimento ao decreto tanto estadual quanto ao municipal que o municipal no caso ele liberou o funcionamento de determinados estabelecimentos só que para isso as empresas, os estabelecimentos tem que cumprir uma série de regras e além disso a gente está ajudando aqui, dando apoio, suporte aqui na organização das filas o ideal é que cada empresa, cada estabelecimento faça uma demarcação no chão que assim facilite o nosso trabalho a gente está contribuindo aqui na verdade embora a nossa função seja diretamente voltada para o trânsito a gente está contribuindo aqui ajudando a organizar a questão das filas fazendo com que o pessoal obedeça as demarcações no chão então se toda empresa fizer a demarcação no chão como foi feito aqui na Caixa, aqui no Banco do Brasil que vocês podem ver aqui também então facilita muito esse trabalho de organização O que a gente pode observar é que realmente as filas são enormes quais são as maiores dificuldades que vocês estão encontrando? Na verdade é a própria compreensão das pessoas mesmo com o carro de som, mesmo com a gente orientando a gente vê uma certa resistência na hora que a gente sai aglomerado está todo mundo um em cima de novo um do outro O que a gente pode observar é que segundo o governo municipal segundo a Secretaria de Saúde é que nenhum caso foi testado positivo aqui na cidade de Pedreiras mas nem por isso as pessoas devem deixar de ter alguns cuidados, não é isso? Pois é, porque aqui é trazido a gente de todas as cidades aqui principalmente da revolta da região vem gente de outros estados então sempre tem o risco de vir a intenção é justamente impedir é impedir, mesmo que chegue aqui que tenha algum caso que evite a propagação porque quando, como a gente sabe ele demora alguns dias em torno de 5 a 14 dias para se manifestar então nesse período aí é importante que as pessoas que vêm de fora que podem ter tido contato com alguém contaminado que eles mantêm esse período aí de quarentena mantêm o distanciamento das pessoas então a intenção aqui justamente é porque ninguém sabe quem aqui está contaminado quem não está então a ideia é que todo mundo se mantém distante um do outro pelo menos nas filas e vocês que são da linha de frente nessas organizações em organizar essas filas vocês também estão tendo os cuidados necessários? estamos, a gente está aqui com máscara a gente tem a máscara aqui a gente usa o álcool gel a gente procura manter o distanciamento das pessoas pelo menos para que a gente saiba que mesmo falando como a gente está o ideal, por exemplo, aqui também o ideal seria que eu tivesse o microfone eu sei que o outro um pouco mais distante mas mesmo assim a gente tem que tomar mais cuidado nessa questão vencer o medo e bola para frente é, é isso aí tá certo, agradecendo aqui ao guarda ao agente de trânsito, Cláudio que nos atendeu muito bem gente, só atualizando os números aqui na cidade de Pedreiras que foram repassados pela Secretaria de Saúde aqui do município até o momento olha só, foram oficialmente notificados 11 casos aguardando resultados tem 3 casos e ainda confirmados nenhum caso e também nenhum óbito por Covid-19 aqui no município de Pedreiras mas como você observa realmente a guarda municipal vem atuando na organização das filas mas ainda é muito grande o número de pessoas aqui na cidade de Pedreiras transitando pela rua principalmente aqui no centro comercial da cidade e em frente às agências bancárias também em frente às casas lotéricas e em algumas lojas aqui do município é onde se encontra o maior número de pessoas aqui na cidade de Pedreiras no centro comercial Obrigado.